O sacramento do matrimônio, pra mim, sempre foi um dos sacramentos mais desejados. Eu acho que o ser humano, ele vive pelo amor. Eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade, e o fazeis, sim. 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 Um look in your eyes and I find it, when you're leaving, my mind I rewinded.